O motivo de estudar esses capítulos como unidade é que no final do capítulo 3 nós temos ali uma descrição do que seria do casamento de Salomão, no final do capítulo 3. Por exemplo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está nos acompanhando, talvez você esteja com a Bíblia em mãos. Vai no final do capítulo 3, capítulo 3 de Salomão, versículo 6 até o verso 11, exatamente entre os versos 9 a 11, os comentaristas de Salomão, aqueles que estão estudando cantar de Salomão, eles percebem que aqui nesses versículos é uma narrativa, ou então uma apresentação do que seria o casamento de Salomão com a Sulamita. De que maneira a gente consegue identificar isso? Vamos ver então. Por exemplo, todo o movimento destes capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2, todo o movimento destes capítulos nos conduzem até o final do capítulo 3, nos conduzem até o casamento de Salomão. Isso é interessante. A cena do casamento ainda não é o centro do livro. Não percam, em próxima aula nós vamos mostrar qual que é o tema central do livro. A cena do casamento ainda não é o centro do livro, mas vai conduzir até o centro. Mas é uma sessão importante para a estrutura do livro. Eu gosto muito sobre esse assunto de estrutura do livro. Como que o escritor estruturou o livro, como que ele desenhou o livro. E a gente percebe aqui, no final do capítulo 3, que é a cena do casamento, que vai preparar o leitor para a próxima cena, que na verdade vai ser a próxima aula que nós vamos trabalhar. Então vamos avançar aqui. Como saber que Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versos 6 a 11, é a descrição do casamento do rei? Então nós vamos ler aqui esta cena e vamos ver alguns elementos. Por exemplo, versos 6 a 8. Você que está me acompanhando, pode ver aí. Capítulo 3, versículo 6 a 8. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Você acompanha na sua. Vamos analisar esses três primeiros versículos. Há um tema interessante aqui, a liteira de Salomão. Esse termo liteira é um termo um tanto difícil de ouvir. Talvez seja possível que você tenha ouvido esse tema, esse termo, somente agora, na leitura do livro. O que seria a liteira de Salomão? Muito bem. O que é uma liteira? Primeiramente vamos analisar o que é uma liteira. Aqui está uma foto exemplificando, então mostrando uma liteira. Liteira seria esta mini carruagem, eu vou usar essa expressão, onde a pessoa ficava ali dentro, a realeza, o rei, ou então a pessoa que estava sendo transportada, ela ficava ali dentro e essa pessoa era carregada por servos, por pessoas que trabalhavam em transportar a realeza. Então isso é uma liteira, é o tipo de uma carruagem pequena carregada pelos servos do rei. Mais ou menos nós temos esses exemplos aqui mostrando exemplos de liteiras. A NVI, a nova versão internacional, ao invés de usar liteira no versículo 7, usa carruagem. Se eu não me engano, acho que a NVI me parece também que é uma versão hispana. Olha lá, nós temos aqui a NVI. A NVI na versão hispana, melhor, ela usa como carruagem, ou então carruagem, traduzindo aqui. Então seria como se fosse uma mini carruagem. Essa seria então a liteira de Salomão. Então o cenário que nós temos, eles observando Salomão se aproximando, e ele vem dentro de sua liteira, sendo carregado pelos seus servos, escoltado pelos seus servos. Aqui mostra aqui no versículo 7, é a liteira de Salomão. Sessenta valentes estão ao redor dele, dos valentes de Israel. É a escolta do rei Salomão. E ele vem se aproximando, ele vem do deserto. É interessante essa cena.